Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Deus abençoe vocês, espero que estejam bem. Eu não estou hoje 100%, pessoal, mas vou ficar. Faz parte eu, inclusive, não consegui fazer o vídeo da oração de manhã, não passei muito bem, mas enfim, estou melhorando. E é isso, vamos que vamos. Agora, o melhor que nós temos, graças a Deus, está disponível para nós, que é a presença de Deus. Assim como o ar que nós respiramos, a presença de Deus está disponível para nós. E somente Deus pode trazer as soluções que nós precisamos. Por isso, eu já profetizo sobre você hoje a poderosa presença de Deus vindo sobre você, suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E nós estamos aqui, meus irmãos, para buscar essa presença maravilhosa. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André Luiz. Eu tenho o prazer de estar aqui buscando a Deus e dividindo esse espaço com você também. Por isso, eu peço para que fique à vontade. Deixem nos comentários os pedidos de oração. Eu leio comentário por comentário e oro. Eu ainda não cheguei em todos esses dias. Eu estou um pouco atrasado, mas além da oração que eu faço aqui, eu vou olhar lá depois e vou orar. Tá, pessoal? Vocês sabem disso. Você que é novo aqui no canal, se inscreva. Enfim, vamos lá, né, pessoal? Vamos orar pelo Brasil, né, gente? Hoje nós temos aí ainda uma situação difícil no nosso país, depois de uma eleição aí conturbada, onde há uma divisão na nação. Enfim, né, pessoal? Protestos acontecendo aí ao redor do Brasil. E muitas vezes dá até medo, né? Parece até que logo, logo... Enfim, né? Explodirá aí uma guerra civil. Coisa que ninguém quer. Mas o fato é que nós estamos em crise. E só Deus pode colocar a mão e intervir. Amém? Vamos orar pelo Brasil. Mas é lógico, né, o principal foco da oração aqui é a tua vida. Então deixa nos comentários aí os seus pedidos de oração. Orem também por mim, pessoal. É isso aí, né? Eu quero abrir com você. Eu quero orar em cima hoje do Salmo 7. Nós vamos lendo aqui, vamos orando. Entra comigo na presença de Deus. Busca essa conexão nesse momento. Não tem nada melhor. Não é verdade? Então concorda comigo aqui. Meu Deus, nós te buscamos aqui nessa noite. Ah, meu Deus, nós estamos aqui nesse feriado de... Dia 2 de novembro de 2022. Pai, nós precisamos da tua presença nessa noite, mais do que tudo. Ó Deus, estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque necessitamos da tua presença. Vem sobre nós, Pai. Vem, Espírito de Deus. Nós te invocamos. Senhor, nós queremos a tua face. Senhor, nós queremos a tua manifestação. Ó Deus, acima de tudo, o maior pedido, a grande prioridade das nossas vidas é que o Senhor venha tabernacular, tabernacular conosco. O Senhor venha habitar conosco. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós queremos a tua comunhão. E nós queremos a tua presença. Presença profunda. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre mim, sobre essa pessoa que está aqui comigo. Venha, Senhor. Venha. Te amamos, te adoramos. Em tua honra, ó Deus, levantamos as nossas mãos em adoração. Tu és maravilhoso. Reina aqui, Senhor, nesse ambiente. Meu Deus, eu quero pedir para que o Senhor envie também aqui os teus anjos em nosso favor. Pode enviar, Senhor, os teus anjos. Ó Espírito de Deus, me encha nessa noite. Encha essa pessoa que está comigo. Encha, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. A tua palavra diz, que se dissermos que não temos pecado, ó Deus, nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da tua glória, da tua misericórdia. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perdoa nosso pecado. Perdoa, Senhor. E Espírito de Deus, projeta a tua luz nos nossos corações, nas nossas vidas. E se houver algum desvio, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, venha conduzir-nos, ó Deus. Venha, ó Deus, redirecionar as nossas vidas. Eu te peço no nome de Jesus. Tu és Deus maravilhoso. Senhor Deus meu, em ti nós nos refugiamos. Salva-nos de todos os que nos perseguem e livra-nos. Para que ninguém, ó Deus, como um leão, arrebata-nos, despedaçando-nos, não havendo quem nos livre. Senhor nosso Deus, Ah, se nós fizéssemos aquilo que, muitas vezes, somos culpados, que nos acusam, e se nas nossas mãos houvesse iniquidade, se pagamos com o mal a quem estava em paz, nós que poupamos aquele que sem razão nos oprimia, que persiga o inimigo a nossa alma e alcance. Ó Deus, Levanta-te, Senhor. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos nossos inimigos espirituais. E desperta-te em nosso favor. Ó meu Deus, o Senhor julga os povos. O Senhor julga segundo a sua retidão e segundo a integridade. Ó Deus, ó Deus, venha fazer cessar a malícia dos ímpios e estabelece os justos. Pois o Senhor sonda a nossa mente e o nosso coração. Tu és um Deus de justiça. Ó Pai. Ó Deus, Tu és o nosso escudo. O Senhor salva os retos de coração. Deus, o Senhor é o justo juiz. Se o homem não se converter, afiará o Senhor a espada. Já armou o arco e tem no pronto. Para ele, preparou instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores da iniquidade. Ele concebeu a malícia e ele dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a violência. Nós, porém, renderemos graças ao Senhor segundo a sua justiça. Cantaremos louvores ao nome do Deus Altíssimo. Então, nós cantamos louvores, te amamos, te honramos nessa noite. Ó Deus, no nome de Jesus. Pai querido, cerca-nos com Tua bondade. Cerca-nos com Tua presença. Ó Deus, na Tua presença, na Tua habitação, tem tudo o que a gente precisa. Eu quero te pedir, vem o Teu escudo sobre a minha vida, a minha casa, as pessoas que eu amo. vem o Teu escudo, Tua mão, sobre a casa dessa pessoa que está aqui comigo, sobre a vida dela, sobre todos os que são seus. Ó Deus, abençoe essa família em nome de Jesus. Senhor, remova dessa casa toda a enfermidade, remova dessa casa, ó Deus, todo espírito maligno de confusão em nome de Jesus. Toda a enfermidade, espíritos de enfermidade, nós renunciamos vocês, não aceitamos a ação e o controle de vocês nas nossas vidas. Eu peço, Pai Santo, a Tua mão, a Tua bênção, o Teu descanso sobre essa pessoa tão querida que está aqui comigo. Meu Deus, cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nesse vídeo, ó Espírito, venha responder, Senhor. Canta, alabassuri, olondô, comi, cantar, ramaná, se alabandonou, seionou, cada pedido de oração, Pai, que está sendo colocado aqui abaixo. Visita e responda no nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Vamos ficando por aqui. Um bom descanso para vocês. Sejam renovados e revigorados na poderosa presença de Deus. Deus os abençoe. Espero vocês amanhã, então. Até mais, pessoal.